Só se fala disso na internet, por isso tô trazendo hoje vídeo extra pra vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinal, tá? Essa semana eu já tinha planejado meu conteúdo bonitinho pra sair aqui no canal. Temos conteúdo pra semana toda, tá? Conteúdo de Dusk More, conteúdo de Commander, vlogzinho do pré-release. Mas, vou ser muito honesto, eu não estava esperando isso aqui, não sei se vocês aí estavam esperando. Se estavam esperando, deixa nos comentários que eu gostaria muito de saber da onde que vocês estavam esperando isso, né? Mas a questão é a seguinte, rapaziada, a Wizards anunciou hoje uma lista de restritas e banidas. Ela sempre faz isso de tempos em tempos, só que focada no Commander, tá? E a gente teve hoje quatro cartas banidas no Commander. Elas são Dockside Extortionist, que é uma criatura Goblin, né? Custo 2, 1 barra 2. Quando entra em campo de batalha, você cria X tokens de tesouro, onde X é o número de artefatos e encantamentos que seus oponentes controlam. Essa carta é uma carta que é muito cara, e desde que ela foi lançada, foi uma carta extremamente hypada e jogada, virou uma Stepple, que é uma daquelas cartas muito jogadas aí no Commander competitivo, tá, galera? Então, é uma cartinha assim que hoje, acredito que até hoje a gente tenha uma força muito grande dela aí, dentro dos formatos competitivos, mas que honestamente falando, não lembro, não reconheço, na verdade, ela como uma carta muito utilizada no casual, principalmente por causa do preço dela. Que é basicamente, na minha opinião, a mesma questão, a mesma consideração das outras cartas que a gente vai falar aqui também, que é a Deweller de Lotus, né? Custo 0, artefato, vira, sacrifica, adiciona 3 manas de qualquer cor, só pode gastar pra utilizar o Comandante, né? Mana Crypt, custo 0 também, também o artefato. No início da sua manutenção, você joga uma moeda. Se você ganhar, se você perder, na verdade, né, ela causa 3 dano a você. E você vira, adiciona 2 manas incolores. E por último, o Nadu, coitado. Nadu, o passarinho que foi lançado recentemente, poucos meses atrás, em Commander Horizons 3. Commander não, né, Thiago? Modern Horizons 3. Não é a primeira nem a segunda vez que eu cometo esse ato falho aqui de chamar Modern Horizons 3 de Commander Horizons 3. Mas é a mesma coisa, no fim do dia é a mesma coisa, né? Custo 3, 3 barra 4 voar, criaturas que você controla tem. Toda vez que essa criatura se torna alvo de uma mágica ou mobilidade, revela a carta do topo do Grimória. Se for um terreno, coloca no campo de batalha. Do contrário, é, coloca na sua mão. Só que essa habilidade só triga duas vezes por tudo, né? Nem uma vez, é duas vezes. Bem, antes de falar sobre a explicação do porquê desse banimento, eu queria fazer dois apontamentos muito importantes pra vocês, tá? O primeiro apontamento que vocês estão vendo aqui, quem tá assistindo aí, ó, vendo aí o vídeo, né, não só escutando, mas quem tá vendo, tá vendo que aqui em cima a gente tá fazendo propaganda do pré-compeonato Spook, né, que é o Barão Geek House Edition. A gente está lançando já as inscrições, foram abertas hoje, vou deixar o link na descrição, beleza, para o nosso pré-compeonato, o último pré-compeonato do ano, pré-compeonato online. Então, você vai poder jogar um torneio de Commander. É um torneio de Commander for fun, tá, galera? Não é um torneio de Commander super competitivo, não. É uma recompensa, na verdade, pra comunidade de apoiadores do Diário Planeta Alta, mas se vocês quiserem participar aí, vocês são super bem-vindos. Todos os detalhes de como participar aí estão aí na descrição, beleza? É só dar um pulinho lá no link. Vocês têm acesso aí, sendo apoiadores do canal, lá no apoia.se, barra Diário Planeta Alta. O link tá aqui do ladão, grandão, e também na descrição. A Barão está apoiando esse evento com mais de mil reais em premiação, tá? E o segundo ponto, o segundo apontamento que eu queria chamar pra vocês a atenção é que eu não vou falar sobre o viés competitivo, porque eu não tenho propriedade pra falar sobre os formatos competitivos, né? Seja CEDH ou o Commander 500, que na verdade podia ser CEDH 500, que na verdade o Commander 500 e 250, pros incautos perdidos aí, são formatos competitivos, tá? Não é que você vai montar um deck, ah não, pô, vou montar um deck casual aqui de 500 reais. Inclusive um deck casual de 500 reais é um deck bastante caro, né? Pra ser muito honesto. Mas se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem uma visão sobre o competitivo, eu vou deixar indicado aqui o canal novo do meu amigo Deco, tá? Papo de Commander tá aqui na tela pra vocês, onde ele já falou pra mim que amanhã vai trazer pra vocês aí o panorama dele sobre esses banimentos para o competitivo, beleza? Então fica a dica aí, dá um pulinho lá no canal do Deco, porque o Deco manja muito e tá fazendo um trabalho muito maneiro. Começou o canal agora, então vamos seguir ele lá pra ver se ele bate logo os mil inscritos, beleza? E voltando aqui, gente. Gente, uma coisa importante. Lista de banidas, ela serve pra tudo, tá? Em tese, né? A gente sabe que tem umas diferenciações aí de alguns formatos, mas assim, CEDH, Commander 500, Commander 250 ou Commander casual, todos eles vão ser afetados por essa lista de banidas, né? E aí a gente vai trazer aqui pra vocês a explicação do porquê de cada carta ter sido banida e eu vou dar o meu panorama segundo um jogador casual, beleza? E aí, obviamente, eu gostaria muito da opinião de vocês também, não só sobre o que eu tô falando, mas também algo que eu não vá falar, vocês também colocarem a sua visão, a sua posição aí. Eu tentei traduzir essa página aqui pro português e, cara, ficou uma tradução bosta do Google, então botei a página em inglês mesmo, vou tentar fazer uma tradução simultânea numa tradução livre, tá? Vamos falar sobre Mana Crypt, essa carta linda que tá aí na tela pra vocês. Gente, uma carta muito cara. Se eu não me engano, acho que dessas quatro cartas é a carta mais cara. Tava mais de 500 reais. E assim, eu vou falar sobre... Também vou dar um pequeno ponto aqui. Eu tinha separado recentemente uma Mana Crypt que eu tinha na minha coleção, porque eu vi que tava absurdamente cara, mais de 500 reais, e eu falei, cara, eu não preciso disso nos meus decks casuais. Não existe um deck meu casual. Eu também não tenho nenhum deck competitivo, então é meio redundante, meio, sei lá, não faz muito sentido eu falar nenhum deck casual meu. Todos os meus decks são casuais. Então, em nenhum deck meu, Mana Crypt era uma carta que valia os 500 reais pra estar nela, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, pra frente. Então, o que eu fiz? Eu separei essa carta, né, pra vender pra loja, porque eu tava precisando de dinheiro, tô precisando de dinheiro ainda, quero investir no canal, então eu tô tentando transformar minhas cartas de Magic em investimento pro canal, tá? E, obviamente, sou afetado por essa mudança. Não vai demorar muito tempo, essa carta provavelmente vai cair de preço, tá? Até porque, Mana Crypt, até onde eu sei, só joga no Commander. Não que ela só é válida no Commander, mas ela só joga no Commander. Então, assim, não sei por que eu usaria essa carta em outro lugar. Então, acredito que essa carta vai cair bastante de preço e isso me afeta. Mas, assim, eu não vou ficar aqui chorando pra vocês no, nossa, poxa... Cara, não é sobre o valor, não é sobre o preço, até porque eu não trato Magic com investimento. Eu não paguei 500 reais na Mana Crypt, né, mas, supondo que eu tivesse pago 500 reais na Mana Crypt e hoje, tentando vender ela agora com esse ban, vamos supor que ela caia 50% do preço e agora, nossa, eu só vou conseguir 250 reais. Então, eu perdi 250 reais. Cara, Magic pra mim não é investimento. Isso pra mim é um papelão que faz parte do meu hobby. Então, se você tá tratando isso como perder dinheiro, talvez você esteja lidando com o Magic de uma forma não saudável. e aí, talvez, você precise rever os seus conceitos sobre Magic. Então, a gente tá falando aqui sobre uma carta que ela vem no turno 1 sem custar nenhuma mana e faz com que seja possível ter começos explosivos. Por exemplo, fazer um Mana Crypt e depois um Cinete ou um Talismã. E aí, depois o Terreno e outro Cinete, né? Ah, na verdade, ele tá meio que dizendo assim, ah, você meio que pode fazer no primeiro turno um Mana Crypt já faz um Cinete aí vira o Cinete e o Terreno já faz outro Cinete. Pô, parabéns. Você abriu uma mão com 35 pedras de mana, né? Caramba, que mão boa. Ou não, né? Se a gente tá falando de Commander Casual, cara, o seu Comandante tem que ser muito impactante, muito bom pra no turno 1 você abrir uma mão que, na minha opinião, é uma mão até duvidosa, talvez, de 3 pedras de mana no turno 1 pra você poder fazer o seu Comandante na 2 já, né? E ter uma vantagem absurda em cima dos seus oponentes. Eu sei que vocês vão deixar exemplos aí pra mim de coisas que seriam assim, comandantes que podem ser assim, mas eu honestamente não consigo agora lembrar de muitos comandantes que sejam assim. A maioria dos comandantes que eu tenho jogado ultimamente, dos casuais, obviamente, não lembro nenhum que seja absurdamente, né? Que vá levar a vantagem absurda com o início assim. Mas, enfim, pode acontecer, né? E em jogos que normalmente são pra durar 12 turnos, né? E aí, você acumula, né, esse dano de... Vamos supor que você toda hora toma esses 3 de dano. Isso, em alguns jogos, às vezes, isso nem faz muita diferença, né? Então, tipo assim, eles estão dizendo aqui que é um balanceamento, né, muito positivo quando você pensa em quão explosivo você pode começar. Você pode começar o jogo. Então, ah, esses... Sei lá quantos de dano que você vai tomar aí nesses 10, 12 turnos, isso não vai significar nada perto de quanto você explodiu ali no começo. E aí, você pode acabar esnobalando um jogo, né, no turno 6, 8, enfim. Ele tá dizendo aqui que é um drawback insignificante, né, pelo que eu entendi aqui. E aí, vamos à minha opinião sobre isso. Cara, qual que é a diferença de um Manacrypt pra um Sol Ring? Ai, Thiago, é o custo. O Sol Ring custa 1. O Manacrypt custa 0. Mano, e o Sol Ring custa 7 reais. O Manacrypt custa 500. E aí, é onde eu falo. Assim, eu acho que talvez eu esteja numa bolha, tá? Talvez eu esteja numa bolha. E aí, eu preciso muito da opinião de vocês que estão assistindo o vídeo. Porque, na minha bolha, e quando eu digo a minha bolha, eu digo a minha comunidade, a galera que joga no canal, pra quem acompanha o canal aqui, vê que toda semana eu posto um mesão de commander com os apoiadores do canal. Porque toda semana eu jogo mesão de commander com os apoiadores. Às vezes a gente joga pré-com, às vezes a gente joga pré-com melhorado, às vezes a gente joga com os decks um pouco mais fortinhos, power level 7, 8, nada competitivo. Mas nesse nível. E, cara, eu não vejo ninguém usando Manacrypt. E aí, quando você pergunta por que as pessoas não usam, simplesmente porque é uma carta absurdamente cara. Você quer botar o Manacrypt num deck extremamente competitivo. E quando eu digo extremamente competitivo, não é um CEDH, mas num ambiente onde os jogadores, independente se eles estão jogando um torneio ou não, eles querem ser competitivos uns com os outros. Eles podem estar jogando o mesão casual, mas é o mesão casual que o único objetivo deles é ganhar, porque a diversão é essa, é buscar a vitória o tempo todo. O que é muito diferente, na minha opinião, de um mesão onde a galera joga um Power Level um pouco mais baixo e normalmente a galera não se importa de ser extremamente explosiva, extremamente, né, é... conseguir fazer as coisas extremamente rápido ou de uma forma fácil, principalmente de uma forma consistente. Então, na maioria das mesas, a galera quer ganhar, né? Mas a diversão por si só de sentar e jogar já basta pra essas pessoas, né? O que não quer dizer que quem joga mais competitivamente também não se divirta, mas normalmente eles querem ter o deck mais consistente, mais objetivo, sem ter peças que estão ali apenas por um agrado, por um gosto, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E sim, peças que todas elas fazem sentido. O Mana Clip vai muito de encontro a isso, né? E aí, é o que eu falo, eu acho muito difícil, pra ser muito honesto, uma pessoa que tá jogando com um deck pré-con, um deck pré-con melhorado ou um próprio deck montado, mas que tem um power level mais baixo, mediano, mediano pra cima, sentar numa mesa e se divertir com uma pessoa que tá querendo jogar pra ganhar a qualquer custo, pra ganhar fazendo Mana Clip, por exemplo. E aí, isso, é uma parada que isso não se sustenta, na minha opinião, na minha opinião, e novamente, é minha bolha, tá? Eu não tenho o costume, por exemplo, de sair visitando lojas e sentar pra jogar mesão de commander com pessoas que eu não conheço, eu não tenho esse costume, eu costumo jogar com pessoas da minha comunidade, eu costumo jogar com os meus amigos. Então assim, nessa galera, a gente já tem essa predisposição em evitar coisas absurdas. Fora que é uma galera que normalmente joga o commander de uma maneira, num pensamento um pouco mais budget, você pode até ter cartas muito caras, mas vão ser cartas que vão ser, tipo assim, muito icônicas ali dentro do deck, vão ser cartas que fazem algum sentido pra alguma coisa. Ah, beleza, o Mana Crypt faz muito sentido, Thiago, porque ela vai acelerar seu jogo, vai botar seu comando, ah, você tá reclamando, tá falando só o Ring, né, mas pô, com o Mana Crypt você vai ter só o Ring, Mana Crypt, Mana Vault, aí você tem muito mais opções. Pô, mas se você não quer, se você não quer que o jogo seja acelerado dessa forma, por que você permite, então, os outros? Essa é a minha grande questão. Ah, não, Thiago, porque aí vai ser uma em 99. Porra, mas, beleza, você acha que uma em 99, aí duas em 99, aí já melhorou absurdamente, né, melhorou absurdamente. Por que que não se banha os terrenos que também quando entram, quando entram não, na verdade existem terrenos que geram Mana de duas cores também, agora eu esqueci o nome, eu tenho até um deles em um dos meus decks, que era outra carta também que eu tava pensando em vender, mas enfim, hoje tá mais na minha coleção do que realmente pra ser uma carta de Power Level alto, por que que não se bane todas as cartas nesse estilo, sabe? Então assim, pra mim, isso é um pouco de inconsistência, e aí a gente vem pra Deweller de Lotus, que pra mim é o pior dos casos. Gente, Deweller de Lotus foi uma carta lançada em Commander Legends, que foi a primeira coleção, né, alguns anos atrás, nesse sentido, nesse estilo, ah, vamos trazer cartas de reprint pra Commander. e aí, a Deweller de Lotus, ela é uma carta que foi lançada em Commander Legends, depois foi reprintada em outros, em outros, em outras coleções recentes, mas é uma carta extremamente cara e que só joga Commander. Ela é válida em outros formatos? É, você poderia jogar com ela no Legacy? Poderia, mas a habilidade dela, diferente da, por exemplo, da Mana Crypt, que ela não joga porque ela, enfim, não é uma carta boa, a Deweller de Lotus, ela não joga porque ela é uma carta inútil, não é que ela é uma carta ruim, ela é uma carta inútil, porque você sacrifica e ela adiciona três manas de uma cor pra conjurar o Commander. Qual o outro formato de Magic que existe Commander sem ser o Commander? Então, você banir uma carta que é extremamente cara, que foi criada pra isso e que só vale naquele formato, ou melhor, só é jogar naquele formato, você bane naquele formato, pra mim isso, cara, é o maior, né, é, é, é assinar embaixo a sua incompetência, não que a Wizard seja uma empresa, né, que é reconhecidamente, né, competente, ou que se destaque pela sua competência. Mas aqui ele vem dizendo a mesma coisa, outra carta que dá você cinco manas no turno dois, é, você pode fazer isso sem precisar, sem precisar de uma boa mão, uma mão boa, por exemplo, é só você abrir lá na mão, já tem as cinco manas, é, é, você, é, o que você pode fazer com a sua mana, é, apesar, né, de você ser restrito, o que você pode fazer com a sua mana, porque, apesar, afinal das contas, são três manas iguais, e, e é mana só pro comandante, né, você pode, né, ele tá falando, comandos can pack a significant punch, na hora desse, né, os comandos podem, enfim, é, ter, importância, né, muito grande, enfim, tô fazendo uma tradição muito bosta, tá, desculpa, é, I'm gonna draw a card, muitas vezes comprando cartas pra, pra fazer, né, é, enfim, ou, ou habilidades defensivas, né, eu acho que a grande, a grande preocupação aqui é justamente esses comandantes, meio memes, sabe, meio paias, meio, né, que prejudicam o jogo, e aí ao invés de você banir, de repente, os comandantes chatos e ruins, você bane a Jill, ela de lótus, eu não sei nem se vale a pena banir os comandantes chatos e ruins, também não, tá, eu também não tô dizendo que seria essa a solução, mas banir uma carta que ela mal é jogada também, mano, cara, sei lá, vocês comandeiros de plantão aí, me digam, quantos decks você tem, e quantos decks, e quantas de Willys de lótus você tem, eu vou começar por mim aqui, eu tenho mais de 20 decks, eu tenho zero de Willys de lótus, é isso, me digam vocês aí, eu tenho mais de 20 decks, e eu tenho zero de Willys de lótus, já quis ter uma de Willys de lótus na minha pool, porque já quis montar comandantes pra entrar rápido na mesa, desistir pelo preço, pelo valor, não vale a pena, muito caro, tá, muito caro, não acho que vale a pena, passando pra frente, a gente tem o Dockside, mano, o Dockside, eu entendo, a galera querer banir ele, de repente, do competitivo, tá, porque, enfim, eu não conheço o competitivo, não sei do metagame, talvez o banimento dele pro competitivo, seja algo positivo, aí quem é do comander competitivo, pode me dizer melhor, e vocês podem saber também melhor sobre isso, lá no canal do Deco, beleza, aí vocês vão ter um panorama melhor, só que, cara, mais uma vez, o Dockside, pra mim, acho que cai no mesmo tema da Jewelied e do Mana Crypt, gente, quantos decks vocês têm com o Dockside, decks casuais? É uma carta muito cara, absurdamente cara, pra deck casual, tá, e é uma carta que ela, ela é uma carta extremamente, né, essa sim, que traz um power level extremamente alto, que ela cheira a deck competitivo, eu particularmente, eu vou ser muito honesto, eu não lembro, eu posso estar, né, posso estar enganado, mas eu não lembro nos últimos dois, três anos, sei lá, desde que foi lançado o Dockside, eu não lembro de jogar numa partida de comander casual, e ver um jogador ou uma jogadora fazendo, no Dockside, eu não lembro de ter visto isso, então assim, você quer banir pelo competitivo? Beleza, faz sentido, e aí, todo respeito a galera do competitivo, porque tem gente que acha errado, isso e aquilo, não é meu ponto aqui, mano, não jogo competitivo, mas eu respeito a galera do competitivo, e se não existem duas listas diferentes de banimento, então é completamente compreensível que se tenha esse banimento, se for por causa do competitivo, porque na minha opinião, isso não afeta nada ou quase nada casual, tá? É isso. Agora, passando para o Nadu, aí eu tenho que ser muito sincero com vocês, eu gosto do banimento do Nadu, e aí, não é uma questão de Power Level, que na minha opinião, pior do que Power Level, acho que Power Level no Commander, cara, não é um problema para banimento, Power Level no Commander, é um problema para você delimitar o estilo de jogo, você está jogando num Power Level muito alto, então vai jogar Commander competitivo, você está jogando num Power Level muito alto, só que não é um Power Level roubado, não é um Power Level que você consiga jogar competitivo, então você joga no Commander High Level, sei lá, cria-se um tópico ali, sabe, cria-se uma, jogo no High Level, então galera, você que está com esse deck pré-montado, melhorado, mano, não adianta, não vem jogar comigo, porque meu deck é High Level, tá ligado, e aí tem-se o resto, o Commander Mediano casual, onde você consegue jogar, mesmo com um deck muito bom, você consegue jogar numa mesa com um deck pré-montado, que o deck pré-montado vai ter a sua chance de ganhar o jogo, entendeu, vai ser difícil, vai ser mais complicado, mas se a pessoa for uma boa jogadora de médica, ela vai ter a sua chance, já o Nadu, ele traz uma parada para mim, que não é sobre Power Level, é sobre chatice, né, eu inclusive, tenho uma vontade de fazer um vídeo falando sobre, por exemplo, estudo rístico, e cartas desse sentido, que para mim fariam muito mais sentido serem banidas do que as pedras de mana, porque são cartas que tornam o jogo casual um jogo chato, um jogo longo, um jogo demorado, um jogo de ficar toda hora perguntando se vai pagar um, se vai pagar dois, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, para mim, tornar o Commander casual um jogo chato, para mim, é pior do que tornar o jogo mais rápido, ou mais explosivo, ou de Power Level mais alto, então assim, essa é a minha opinião sobre esses banimentos, eu particularmente, como jogador casual, assim, infelizmente, para quem tem essas cartas, vocês vão perder o valor dessas cartas, né, de, enfim, de compra, de venda, vocês, principalmente Mana Crypt, de Olé de Lotus e Dockside, vocês não vão ter, né, vocês vão ter essa perda aí, e, cara, falando sobre competitivo, vocês não vão poder jogar mais com elas, aí é um ponto, tá, se esses banimentos foram por causa do competitivo, você vai ter um impacto no competitivo, porque vai ser proibido, e aí quando você está jogando um torneio, você tem que seguir as regras da Wizards, arrisca, você está proibido de jogar com essas cartas, e aí é a vida, agora, se você tem o seu grupo de Commander, e você já tem seus decks montados, e é um grupo equilibrado, e todo mundo gosta de jogar entre si, e vocês não são pessoas chatas, e, enfim, se vocês gostam de jogar, e vocês tem decks que tem essas cartas, e a saída dessas cartas vai prejudicar o deck de vocês, gente, com todo respeito, caga pra Wizards, caga pra essa lista de banimento, não faz o menor sentido você ser obrigado a seguir a risca, uma lista, uma regra, que a Wizards inventou, por um jogo casual, que você vai jogar na sua casa, na cozinha de casa, ou até mesmo numa loja, se for pra jogar com as pessoas que vocês estão, se vocês conhecem, né, se for pra jogar com pessoas que vocês não conhecem, cheguem e pergunte, gente, olha, eu tenho meu deck, meu deck é assim, assim, assado, ele tem de olho de loto, se você importa, tem Dockside, pô, tem um comando de piratas, o meu deck todo vale, sei lá, 300 reais, e aí ele tem um Dockside que é 200, eu posso jogar com o meu Dockside? Porque eu gosto muito dele, é porque ele é um pirata, ou porque ele é um goblin, e aí conversa, é isso, rapaziada, é isso que eu tenho pra falar sobre, pra vocês hoje, sobre esses banimentos, eu acho que banimento pra comando em casa, é uma parada muito bizarra, eu acho que a gente tinha que ter o mínimo, mínimo, mínimo possível, de mudanças e alterações, e, né, e interferências dentro de um formato casual, e quem sabe, eu acho que a gente deveria, inclusive, ter uma lista separada de banidas, para o comando competivo, comando competivo, na minha opinião, deveria ser, é, regulamentado, sei lá, se é essa a palavra que deveria ser usada, né, deveria ser regulamentado, deveria ser uma coisa, a parte do comando casual, ter suas próprias regras, suas próprias listas de banidas e restritas, quer dizer, restrita no comando era esquisito, né, mas, ter sua própria lista de banidas, e deixar o comando casual, o mais casual, o mais for fun, e o mais à vontade possível, tá, essa é a minha opinião, mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desses bans, quem é casual, pô, deixa seus comentários, e diz se você é casual, quem é competitivo também, né, diz o que vocês acharam que vai influenciar no competitivo, não esqueça de dar um pulinho lá, no canal do Deco, pra vocês verem a opinião deles, que vai sair amanhã, a opinião dele vai sair amanhã, ele falou comigo já, eu queria chamar ele pra participar desse vídeo, mas, a gente tá na correria, eu queria soltar logo hoje, ele só vai conseguir gravar mais tarde, à noite, então, acompanha aí o canal dele, que eu também tô muito curioso pra saber, é, a opinião dele sobre isso, e novamente, quem quiser participar do nosso torneio de pré-campeonato, inscrição, já estão abertas, e o link tá aí, na descrição pra vocês, beleza, eu vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, e até o próximo ban, valeu!